Fala pessoal, eu sou a Josi e hoje eu estou aqui para ajudar a simplificar as features da nova Fiat Strada para vocês. Que tal começarmos pelo E-Locker, controle de tração avançado TC+. O TC da sigla TC+, vem do inglês, Traction Control, ou controle de tração. E o mais, quer dizer que a nova Fiat Strada vem equipada com controle de tração avançado. Essa tecnologia funciona assim. Se você está em uma situação de baixa aderência, com pedras soltas, lama, ou se uma roda cai num buraco e está com perda de tração, basta apertar o botão TC+, no painel da nova Fiat Strada. O carro detecta qual roda está com baixa aderência e direciona a potência do motor para a outra roda que tem tração, saindo facilmente de obstáculos do dia a dia. Ficou mais fácil de entender? Então não esquece de comentar quais as features da nova Fiat Strada você quer que a gente traduza. A gente se vê no próximo Fiat Simplifica!